E aí galera de Youtube, galera do Campo Gonçalo, cara, eu tô com o Motorola aqui que é o seguinte, quando eu faço a ligação com ele, a tela apaga e só volta se a pessoa desligar do outro lado ou se eu reiniciar o aparelho ou então esperar a ligação cair. Vou ensinar a vocês que possa ser bem simples, cara, muito simples esse problema que já vai resolver o seu B.O. aí, você já não vai precisar levar uma assistência ou você mesmo pode tentar fazer em casa aí, né. A única coisa que eu peço a vocês nesse vídeo, vocês dêem o joinha para fortalecer, se inscreve no canal se você não for inscrito, cara, ajuda demais a sua inscrição, o seu joinha, fortalece demais, a vida é assim, cara, eu ajudo você com os vídeos, você me ajuda com o seu joinha, com o seu like, com a sua inscrição aí, contribuindo com o nosso canal, que tem pessoas aí que contribuem no PIX, muito obrigado a você que contribui no PIX, tamo junto sempre e bora lá pro vídeo, né. Se liga só, galera, tá aqui chamado de emergência, porque eu não sei a senha desse aparelho, né, tá aqui chamado de emergência, quando eu faço uma ligação, olha, a tela apaga, tá vendo? E não é pra apagar, pô, não é pra apagar, é pra ficar acesa, é apagar só quando encostar no rosto, mas vou mostrar pra vocês o que aconteceu aqui, foi bastante simples e você pode tentar fazer com você agora. Vamos lá, deixa eu acender ele aqui de novo, você vê que tá aqui, acendeu agora, tudo bugado, pronto. Se liga só, tá vendo o plástico aqui em cima, esse plástico? Esse plástico aqui tem um sensor de aproximação aqui, galera, olha aí, aqui nessa área aqui, e esse sensor ele é responsável por essa função aí mesmo, entendeu? Mesmo assim quando você escuta um áudio no WhatsApp e encostar o rosto aqui na placa, pra você escutar aqui em cima, e esse sensor aqui, se tiver algo na frente dele, ele não vai funcionar corretamente, entendeu? Porque aconteceu esse plástico, ele tava assim um pouco alto, e o sensor tava identificando que tinha um rosto próximo ao sensor aqui. Se isso estiver acontecendo com o seu, o que você vai fazer é pegar um paninho, qualquer coisa, se tiver sua camisa mesmo, e vai simplesmente passar aqui nessa área aqui, galera aí. Simplesmente, né? Aí você diz, rapaz, mas isso aí não vai resolver o problema. Se a cacete tá fazendo isso aí e não resolveu, vou deixar esse vídeo disponível pra você aí que vai aparecer aí agora. Bom, galera, o vídeo que eu fiz aí foi bastante simples pra ajudar a galera aí, né? Tentos primeiro aí, deixa eu só mostrar pra vocês aqui agora. Aqui, levantando. Então, tente suprimir aí, você vê que não apagou. Tente suprimir aí em qualquer coisa, tamo junto sempre, se inscreve no canal que não é inscrito, e é nóis, valeu!